Música O peixe é considerado um alimento nobre pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Pesca e Aquicultura quer que ele esteja cada dia mais presente na mesa do brasileiro, inclusive na merenda escolar. Para saber como anda o consumo de pescado nas escolas, está sendo feita uma pesquisa pela internet que vai até 31 de maio. Sobre o assunto, eu, Débora Kohl, vou conversar agora no NBR Entrevista com Mariana Mello, coordenadora de comercialização da pesca e aquicultura. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. O brasileiro come pouco peixe? O consumo brasileiro de pescado, ele está abaixo do recomendado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. A OMS recomenda 12 quilos por habitante ano. A gente está abaixo dessa média, que agora a gente alcançou 10 quilos habitante ano. Porém, esse crescimento tem sido contínuo, né? Então, inclusive o Ministério da Pesca tinha colocado a meta de atingir 9 quilos em 2011. A gente conseguiu alcançar essa meta antes, em 2009. Então, isso mostra que tem crescido o consumo, apesar de estar abaixo do recomendado. Mas a gente vai alcançar. E por que o governo decidiu fazer uma pesquisa para saber como anda o consumo de peixe, de pescado, nas escolas públicas do país? Então, o pescado é um alimento muito importante, né? Por ele conter vários nutrientes e proteínas que são essenciais para qualquer organismo humano. E você conseguir incentivar esse hábito desde a criança, no público, no caso nosso, aí os escolares, isso é de grande interesse para o Ministério da Pesca, né? Então, a gente lançou em março essa pesquisa, que para a gente poder desenvolver políticas públicas, desenvolver ações para aumentar esse consumo, a gente acredita que primeiro é preciso fazer um mapeamento, né? Então, a gente quer conhecer a realidade brasileira por região, quais são as dificuldades, apesar do Ministério já ter conhecimento de algumas dificuldades, né? De colocar o peixe nas escolas, mas com esse mapeamento vai facilitar o nosso trabalho posteriormente, né? Esse mapeamento, o público-alvo são nutricionistas e responsáveis por comprar os alimentos para as escolas, né? São essas pessoas que participam do levantamento. Então, essas pessoas que vão preencher e que vão participar do levantamento. Então, a gente está, estamos fazendo aí uma chamada para elas poderem participar mais. Quanto mais respostas, mais efetivo vai ser o resultado da pesquisa. E com esse resultado vão ser feitas políticas públicas. Isso, de acordo com o resultado a gente vai poder desenvolver políticas públicas direcionadas para cada situação brasileira. Dentro das escolas, uma campanha seria uma das políticas públicas para incentivar a criança, o aluno, a adquirir o hábito de comer pescado, comer o peixe? Sim, essa é uma das ações do nosso projeto de incentivo do pescado na alimentação escolar. Mas, primeiramente, a gente precisa fazer um trabalho de aproximação, né? Com a Secretaria de Educação, que é o nosso público-alvo nesse momento. Posteriormente, depois vamos fazer um trabalho junto com, já está sendo, né? Essa campanha já está sendo junto com o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E, posteriormente, a gente pretende continuar esse trabalho, essa parceria, e poder fazer campanhas, ações desse tipo. Com as crianças consumindo mais pescado, o mercado produtivo vai crescer também, né? A gente tem o público dos escolares, né? E, além disso, a demanda por pescado no Brasil como um todo e no mundo está crescendo, né? E isso vai, a oferta vai ser através, principalmente, da aquicultura, né? Que a pesca, hoje, no mundo, ela já está estabilizada. Então, a forma de a gente poder atender essa demanda de pescado seria através da aquicultura. Levar o pescado para as escolas litorâneas não é mais fácil? É, inclusive, o índice que a gente tem de consumo na região norte-litorânea é bem mais alto, né? O consumo per capita é mais fácil, sim. A gente já tem conhecimento de quais são as regiões que vão apresentar mais problemas, né? E quais são essas regiões? Já tem um estudo, um mapeamento? Não temos ainda, não temos. A gente tem, as pessoas procuram o ministério, a gente tem conhecimento dos problemas de ofertar esse alimento. E, através dessa pesquisa, a gente vai poder identificar melhor. Quem é que está apoiando essa pesquisa? É, na verdade, é uma iniciativa do Ministério da Pesca e Aquicultura, com o apoio do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Eles estão ajudando a gente em toda a divulgação para poder estar atingindo o público nosso alvo, que são as nutricionistas e responsáveis por comprar os alimentos para as escolas. Eles estão fazendo toda a campanha de divulgação e comunicação. As pessoas que participam, que precisam preencher esse questionário, essa pesquisa, como é que elas devem fazer? Então, esse ano a gente trouxe esse mapeamento, essa iniciativa, com uma novidade, que é um mapeamento virtual. Então, está no site do Ministério da Pesca, tem um link do projeto no nosso site. E os participantes podem entrar no nosso site e acessar o formulário diretamente. A gente colocou link também em vários sites de educação, que é o do FNDE, da Undime, do Conceia, Concede, todos esses órgãos estão apoiando a gente. Os professores têm como ajudar a fazer o aluno adquirir esse hábito de comer pescado? Acredito que sim. A forma de incentivar é mostrando os benefícios desse alimento. Existe alguma linha nesse sentido, assim? Professor ajudado, uma campanha? A gente está montando um projeto de incentivo, mas o primeiro passo agora é a gente vai fazer o mapeamento para depois implantar as nossas ações. Quais são os estados que estão participando mais dessa pesquisa até agora? A gente está tendo o maior resultado nas regiões sul e sudeste, nos estados de São Paulo e Santa Catarina. E a gente espera agora, com o aumento do prazo, a gente tenha mais participação dos outros estados, principalmente Nordeste e Norte, que estão tendo pouca participação na pesquisa. A divulgação está sendo feita via sites de educação, tanto o FNDE, Conceia, Concede, Undime. A gente enviou uma mala direta do FNDE para todas as secretarias de educação, divulgando a pesquisa. E esses foram os meios de divulgação. Então, para a gente encerrar, os nutricionistas e as pessoas que compram esses alimentos nas escolas, eles têm até o dia 31 deste mês de maio para preencher o questionário. Exato, a gente conta com o apoio dessas nutricionistas e dos representantes da Secretaria de Educação, de todos os municípios, estados e escolas federais. Ok, muito obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade. O questionário da pesquisa está até o dia 31 de maio no www.mpa.gov.br. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho